Olha, eu terminei as doze pétalas e agora na primeira pétala que eu fiz, aqui no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Você vê que nós encerramos as doze pétalas, olha, já estão prontinhas, né? Elas estão remontoadinhas, mas depois, quando você finalizar o trabalho, nós vamos estar, assim, arrumando todas as pétalas. Olha que linda que ela já tá ficando. Agora, na primeira pétala que nós fizemos, você observa que ficou essas correntinhas sobrando aqui, ó. Então, nós vamos subir fazendo em cada correntinha um ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo, pessoal, é aquele que nós não damos laçada. Apenas colocamos na correntinha, puxamos e passamos na agulha, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Você vê que eu subi seis pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Depois que você fez os seis pontos baixíssimos, trabalhando no direito, olha. Você vira a sua flor no direito pra você, ó. E vai pegar na próxima, assim, ó. Você vê que eu tô no direito. Eu vou virar assim, não é ver, só pra procurar e vou fazer. Uma, duas, três, quatro correntinhas e unir uma pétala e outra com um ponto baixo, ó. Aqui está a nossa flor no direito. Uma, duas, três, quatro. Você pode virar assim, ó, no avesso, pra você ver melhor. E, novamente, unir com um ponto baixo, ó. Uma, duas, três, quatro. Mais uma vez, ó. Unindo com um ponto baixo, tá, pessoal? Você pode fazer como você achar melhor. Olhando pelo direito, olhando pelo avesso. Contanto que as alcinhas fiquem no avesso. Ó. Fazer mais uma vez pra você ver, ó. Uma, duas, três, quatro. Olha. Você ergue assim, ó. O direito pra você, ó. Um ponto baixo, ó. E veja como vai ficando no avesso, ó. Vai ficando esse trabalho aqui, ó. As alcinhas todas pra cima. Onde a gente vai estar trabalhando depois a nossa folhinha. Tá, pessoal? Então, vamos fazer a união de todas as pétalas, trabalhando com quatro correntinhas e um ponto baixo. As minhas alcinhas já estão prontas, ó. Você vê que eu tenho aqui um total de doze alcinhas. São doze pétalas. Em cada pétalas, nós fizemos a união com quatro correntinhas, formando um total de doze alcinhas. Tá, pessoal? Agora, então, olha como ficou. Nós vamos pegar na nossa primeira alcinha de quatro correntinhas que fizemos. E vamos fazer três correntinhas para formar o nosso primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos, formando um total de três pontos altos. Depois, vamos fazer duas correntinhas e na mesma alcinha, vamos fazer mais três pontos altos, olha. E nós vamos trabalhar nessas alcinhas fazendo três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, tá? Aí, você faz uma correntinha. Na próxima alcinha, você vai fazer mais três pontos altos, olha. Lembrando que estamos trabalhando no direito da nossa flor, tá, pessoal? Ó, mais uma correntinha, mais três pontos altos, olha. E nós vamos fazer isso em volta de todo o nosso trabalho, preenchendo as doze alcinhas. Só que nessa flor aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante que eu vou explicar pra vocês. Nós vamos ter que formar aqui atrás um quadrado. Então, esse quadrado, ele vai dar uma diferença dos outros. Os outros quadrados com um, nós trabalhamos com três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. E fazemos novamente mais três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Nesse, tem uma única diferença, ó. Como nós temos doze alcinhas e temos que formar apenas quatro cantinhos, então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Novamente, mais uma correntinha, três pontos altos. E depois que vamos fazer o próximo cantinho, ó. E vai ficando assim, ó. Um cantinho, um espaço, três pontos altos, um espaço, três pontos altos, um espaço. E mais um cantinho, ó. Você vê que já formou o nosso quadradinho. Eu terminei, então, aqui, nós vamos ter que terminar com três pontos altos, tá, pessoal? Então, eu fiz já o último ponto alto, eu fiz uma correntinha e vou unir aqui, ó. Na terceira correntinha do primeiro ponto alto que eu fiz com um ponto baixo, tá? Olha, já está pronto o meu quadradinho, ó. Então, embaixo você vai ter um quadradinho e na parte de cima a nossa flor, tá? Depois, nós vamos agora estar trabalhando com o nosso fio verde. Tá certo, pessoal? Olha, eu já cortei o meu fio. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o fio verde mesclado. Olha, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na primeira carreira, ó. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Formando o nosso primeiro ponto alto, mais um, dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espaço, formando, então, o nosso primeiro cantinho, tá? Depois, nós vamos dar continuidade, fazendo uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. E nós vamos fazer em volta de todo o nosso quadrado, igual nós fizemos na primeira carreira com o fio amarelo, tá, pessoal? Nós vamos precisar fazer três flores iguais a essa. Tá? Você já pode estar fazendo as três e deixando reservado. Olha, eu já terminei o meu quadrado. Nosso quadrado, então, ele vai ficar assim, ó. Uma carreira, né, formando o quadrado com o nosso fio amarelo. E mais uma com o nosso fio verde. Olha como ficou, ó. Tá? Então, faça aí também, né, o seu quadrado. Olha, aqui eu já tenho dois quadrados prontos e vou terminar o meu verde, tá, pessoal? Você termina o seu também e depois nós vamos começar a trabalhar com o nosso fio cru. Olha, eu já terminei a minha terceira flor, né? Então, nós temos aqui um, dois, três quadrados de flores. Por que três quadrados de flores? Porque um, nós vamos utilizar para fazer o tapete frente da pia. O outro, nós vamos estar utilizando para fazer o tapete frente vaso. E o outro, nós vamos estar utilizando para fazer o tapete tampa do vaso. Tá, pessoal? Aí, na próxima aula, nós vamos começar, então, a trabalhar com o barbante cru. Tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.